This video is brought to you by Catbeast.com. Design your own custom snapbacks and hats. Você não pode descer na privada que esse cara habita. Você deve responder esse cara de forma extremamente educada. Você pode ser irônico e ser educado. Você pode curtir com a cara dele, tirar um sarro, mas sendo educado. Sem usar de xingamentos, de palavrões. Nem sempre, cara, aquele comentário extremamente negativo vem de um hater. Esse comentário pode vir de uma criança. Que está mal, que está passando por algum problema. E ela não sabe lidar com isso. Então ela vai para a internet. Falar um monte de besteiras. Xingar para caramba. Para que ela se sinta bem. Isso pode acontecer. Às vezes você é uma criança mimada. De repente você não quis comprar o iogurte da marca que você gosta. Você ficou revoltado. Foi lá e saiu xingando todo mundo. Teve um comentário aqui. Que ao mesmo tempo que eu achei muito engraçado. Eu percebi um pouco de verdade. Mas eu vi assim que a pessoa que comentou estava num momento muito ruim. Precisava de ajuda. E eu vou ler com vocês aqui agora esse comentário. Vamos lá então. O CG responde o seguinte. Véi, sem maldade. Que bosta. Eu com três meses de skate já mandava alfa flip. E você aí com 27 anos de skate mandando manual roubado. Com desculpinha de marcar. Deixa desse lixo. Que raiva. Desative essa porra. Você coloca slow motion quando você erra uma trick. Ou quando manda uma trick lixo como olho e manual etc. Nunca viu The Barracks? Não vale essas porra que você demorou 27 anos para aprender. Vai se fuder. Desiste da vida de skate. E aquele game do Luan versus Aslan. Aslan que você nem sabe escrever. 27 anos de skate. Pelo amor de Deus. Deixa de ser lixo. Para com essa porra de alimento para o pensamento. Quem come é a boca caralho. E 27 anos de skate. Você ainda não aprendeu? Cara, tem que rir, bicho. Em vez de investir em skate, investe em cabelo. Porque essa testa já dá para abrir um cinema. Olha. Esse cara aqui está num dia de hater profundo. Eu percebo a dor, cara. No comentário desse cara. Ele está muito mal. Ele precisa de ajuda. Ele não precisa de um abraço. Ele precisa de muito amor, cara. Muito carinho, dedicação. E umas chineladas também, né, cara. Porque só amor e carinho deixa o cara mimado. Tem que dar umas chineladas boas. Para o guri ficar... Ó. Não é só do jeito que eu quero. A vida não é só como eu penso que é, cara. As pessoas não existem só para fazer o que eu quero. A minha resposta foi a seguinte. Obrigado pelo sem maldade, entre aspas. Eu sei que você só quis me ajudar, mas você feriu meus sentimentos. Mas eu não fico triste, não. Acho que irei seguir seus conselhos. Isso aqui eu estou sendo bem irônico. Mas muito irônico mesmo. Bem que a minha mãe me disse que eu não teria futuro no skate. Ela insistiu para que eu estudasse medicina. Mas eu falei que queria ser esquitista profissional. Deu nisso. Bem, de qualquer forma, obrigado por me fazer enxergar a verdade. Valeu. Beijo. Aí o jovem, ele ficou extremamente... Eu percebi que ele tem sensibilidade. Ele não é tão mal assim. Ele ficou comovido com a minha resposta. E ele foi lá e respondeu. Nossa, eu peço desculpa pelo jeito que falei contigo, de verdade. Agora, como você falou, eu vi o que realmente você é, sabe? Eu vejo que você não liga o quanto te critique. Que você leva isso como um incentivo. Bom, um forte abraço e tamo junto. Eu fui lá e respondi. Tamo junto, cara. Eu vou ficar chateado com esse garoto? Eu vou ficar com raiva dele? Eu não posso, cara. Você tem que olhar para o comentário e olhar, sabe? Você tem que olhar nas entrelinhas. Você tem que ler além das palavras. A forma de você lidar com o hater é essa. Ignorar o que ele disse. Não levar a sério. Não acreditar nele. Ou responder de forma bem educada, irônica, cômica. Curtir um pouco, sabe? Aproveitar um pouquinho. Dessa forma, ou ele fica seu amigo, ou ele nunca mais aparece para falar com você. Eu quero deixar você com um clichê, uma frase de efeito, mas que tem lá o seu sentido. O amor vence o ódio. E se não vencer, pelo menos te faz sentir melhor. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.